Ative! 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 Bom, o Grupo Mensageiro de Marley do bairro da Fialho, nesse grande momento do Natal Reggae Sem Fome, organizado pela Agrocore. Aqui está todo o pessoal do Grupo Mensageiro de Marley e aqui ao lado um dos líderes do grupo que é o Vilela. Vilela, qual a importância de um evento que tem característica social aqui organizado pela Agrocore Associação e o Grupo Mensageiro de Marley está presente nessa festa. É isso aí, Marcos! Isso aqui a gente só tem que agradecer a toda a massa regueira do Rúdico Reggae e a Associação que está de parabéns por essa grande festa, essa linda festa que veio para somar e fazer como a mostrar a Jamaica brasileira aqui dentro do Maranhão. É, Lucas, qual a importância de um evento de característica social que a Associação realiza com apoios, integrando e trazendo a informação e a participação do Reggae socializando, levando um pouco de alegria para as pessoas, Lucas? Pois é, Marcos! É de suma importância para todos nós, principalmente nós que trabalhando nesse movimento, certo? Esse é o primeiro projeto da Associação, tá? É o Feio Natal com Rúdico, com Roupa e Sem Fome, tá? Cujos objetivos é justamente arrecadar alimentos não perecíveis, roupas usadas e brinquedos e distribuir nas comunidades carentes. Por isso é que para nós que fazemos a associação é de suma importância, tá? E foram os parceiros que realizaram esse evento? Para esse daqui, para esse daqui nós tivemos o apoio de Pinto, né? Deputado Pinto, tivemos o apoio do Ferreirinha, tá? O simpatizante também nos ajudou, tá? E o apoio cultural, graças a Deus, conseguimos fechar aqui em São Luís, tá? O AgroCore, o grupo de colecionadores de reggae do estado do Maranhão, produz esse evento com muita competência, muita capacidade, todos os grandes conhecedores voltados para o social. Essas festas são importantes para que possam difundir ainda mais nosso movimento, não só o ReggaePoint, como os Radiola Reggae, como o Itamarachou. Eu fico muito feliz de saber que a galera está apoiando esse movimento. O objetivo é o social. A proposta desses grupos, desde quando eu estava lá junto com eles, era um ponto de partida social. O lance de Natal sem fome é uma sacada muito boa deles, não tenha dúvida. E a gente podendo colaborar, não só a gente, eu, o Valdinei, que fazemos essa discotecagem, mas o próprio deputado.